Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Elo do Banco do Brasil, Elo+, agora Elo Flex. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco do Brasil disponibilizou o cartão Elo+, agora Elo Flex. Dos 14 benefícios disponíveis, você pode escolher 5 que mais agrada para você. Ou seja, você tem 14 benefícios disponíveis e você pode escolher 5 que vai trazer mais benefícios para vocês e eu vou mostrar para você na tela do vídeo. Agora você escolhe gratuitamente os benefícios do seu Ourocard Elo+, que combina com o seu jeito. Com a plataforma Elo Flex, você tem flexibilidade e autonomia para customizar os benefícios oferecidos pelo cartão de acordo com o seu momento de vida. Como funciona? Basta acessar o site elo.com.br, elo-flex.bb, cadastrar o seu cartão Elo+, e escolher os benefícios que mais combinam com você. Então, você vai acessar este link que eu estou deixando na tela do vídeo e também vou deixar embaixo do vídeo para vocês. Aqui no GC, você está enxergando o link. Embaixo do vídeo, eu vou deixar para vocês também o link do cartão Elo e também dos benefícios Elo Flex. Os benefícios selecionados, você escolheu os 5 benefícios que agradam a você. No período de 90 dias, você pode trocar novamente os benefícios, desde que não tenha sido usados os benefícios ainda. Tá ok? E se usou, a cada 12 meses pode trocar novamente. O seu cartão Elo+, do Banco do Brasil, tem agora 8 benefícios, sendo 5 flex e 3 fixos. Então, você escolhe aí, cadastrou na plataforma, você terá 8 benefícios, 5 flex e 3 fixos, e você escolhe de acordo com o seu banco. Tá certo? Os 3 benefícios fixos são Seguro de viagem, seguro garantia estendida e seguro proteção de compra. Os benefícios flexíveis Wi-Fi, check-up lar, auto plus, pet plus, clube elo mania, funeral, residencial básico, instalação e fixação, elo bike, auto concierge, check-up kit, corpo e mente, check-up sênior e tranquilidade. Esses benefícios são ofertados pela bandeira Elo e não pelo Banco do Brasil, tá certo? Vou dar um exemplo pra vocês, se você clicar, por exemplo, em pet plus, que eu acho que é um serviço legal que você pode adotar aí, tá? Para ser o melhor amigo, só os melhores cuidados. Com assistência pet plus, você tem diversos serviços para cuidar da saúde do seu pet. Veterinário, procedimento de emergência ou de decorrente de doença. Tratamento a domicílio para clientes, pet plus, entre outras, comodidades exclusivas para seu companheiro de quatro patas. Atendimento ambulatorial, consulta veterinária emergencial, exames laboratoriais e de imagem e atendimento residencial. É um dos serviços que o cartão Flex vai poder te dar como benefício, tá certo? Por exemplo, se você quer escolher bike, por exemplo, vamos lá, clicar em bike. Andar de bike é ótimo, certo? Mas imprevistos sempre podem acontecer e nessas horas é bom ter alguém para ajudar. Para isso, conte com assistência Elo Bike, feita especialmente para emergências com sua bicicleta. O atendimento está disponível nas seguintes cidades. Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Campo Grande, São Paulo, Aracaju, Rio Branco, Belo Horizonte, Maceió, Teresina, Vitória, Recife, Florianópolis e Porto. Assistência ao ciclista, serviço de socorro, instalação e acessórios e montagem e manutenção. Olha que legal os serviços do seu cartão Elo+, agora Elo Flex. Gente, está aí para vocês o vídeo dos benefícios, os novos benefícios agora do cartão Elo+, dentro do cartão Elo Flex. Na plataforma Elo, eu vou deixar para vocês todas as informações aqui embaixo do vídeo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das novidades Elo aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos então para os abraços? Alan Rodrigues, um grande abraço, meu amigo. Genilso Brandão, um grande abraço. Virgílio Carneiro, um grande abraço. Adelino Fernandes, um grande abraço. Jorge Moura, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus. E aí Legenda por Sônia Ruberti